A atriz Sabine Boguit, acusada de aplicar um golpe milionário na própria mãe. A gente trouxe esse caso ao longo da programação da Band News FM. Meses atrás, essa atriz morreu depois de cair de um apartamento. E a polícia agora está investigando também esse caso. As informações ao vivo com a Mariana Albuquerque. Bom dia, Mari. Oi, Dubal. Bom dia a você. Bom dia, Ivan. Bom dia também ao nosso ouvinte. Pois é, a Sabine Boguit, ela tinha 49 anos. Como o Dubal acabou de dizer, é aquela mulher acusada de aplicar um golpe milionário. Um golpe de mais de 700 milhões de reais na própria mãe. A Genevieve Boguit, de 83 anos, que é viúva de um dos maiores colecionadores, né? Um dos mais famosos colecionadores de arte aqui do país, o Jean Boguit. Bem, você ouvinte vai lembrar desse caso, a gente contextualiza. No fim do ano passado, ela foi presa junto com a esposa e mais quatro cúmplices, ano passado, em uma operação só opoente da polícia civil. E aí a polícia descobriu que em três anos, esse grupo conseguiu desviar 724 milhões de reais de Genevieve Boguit. Eles roubaram vários quadros, cerca de 16 quadros de obras de arte de artistas renomados, como o Tarsila do Amaral, inclusive inventaram uma história de falsa vidente, falando que Sabine iria morrer para Genevieve, que então a mãe deveria fazer várias transferências bancárias até chegar a um total de 724 milhões de reais. A Sabine, no início desse ano, ela teve a liberdade provisória concedida, e então ela ontem morreu depois que caiu do quinto andar de um prédio na Lagoa, na zona sul do Rio de Janeiro. A Sabine, ela chegou a ser socorrida pelo corpo de bombeiros, foi levada para um hospital da região, mas ela não resistiu. Bem, a gente não tem detalhes sobre essa queda, se ela estaria sozinha nesse apartamento na Gávea, mas o fato é que a delegacia agora da região da Gávea está investigando todas essas informações. Na próxima semana, a Justiça do Rio, lembro você ouvinte, vai realizar mais uma etapa do processo em que ela é réu e iria escutá-la, não vai escutar mais, mas vai escutar a esposa dela, a Rosa Estanesco Nicolau, que ainda está presa, não conseguiu a liberdade provisória. Esse caso gerou e ainda gera muita repercussão, foi provado ao longo das investigações que a Sabine mantinha a mãe em cárcere privado dentro da própria casa de Genevieve, tentou tomar o apartamento dessa idosa e a Genevieve precisou trocar as fechaduras, inclusive avisar para o porteiro, para a Sabine não subir e conseguir, então, posteriormente fazer essa denúncia à Polícia Civil. Os seis envolvidos nesse caso, agora cinco envolvidos, respondem pelos crimes de estelionato, cárcere privado, roubo, extorsão e associação criminosa. Obrigado, Mariano Buquerque, pelas informações, agora 8 horas e 25 minutos.